Que legal. Agora a pergunta que não quer calar. Começou aí o Emerson Fittipaldi, né, com toda a sua trajetória e eu sou muito fã, assim, tinha aquela época do Sene e do Piquet, né, daquela rivalidade, foi quando eu comecei a assistir a Fórmula 1 e eu acho que o que me pegou ali foi o título do Nelson Piquet. E ali eu comecei a minha paixão com a Fórmula 1. Então, assim, a minha paixão com a Fórmula 1, o meu ídolo na Fórmula 1, o Nelson Piquet. Nosso. Ah, então o Senna veio depois. Nosso ídolo. É o nosso, né? É o nosso. O nosso também? Nosso. É porque depois a galera, porra, o Senna, eu tinha meio raiva do Senna, daquele começo lá, que o Piquet não gostava dele, teve aquele jacaré-paguá lá. Eu nunca tive raiva, mas... Não, raiva não. Eu sempre fui piquezista até a morte. Exatamente. Até a morte. Mas teve uma rivalidade muito grande. O Piquet descia, batia na turma. Não aceitava o Senna. Como é que é essa história? Muito. Cara, tem tanta história por trás disso. Primeiro eu quero dizer pra vocês, assim, eu não tenho lado nessa história, evidentemente. Não tenho lado. Agora, eu tinha um relacionamento com o Piquet acima de qualquer outro jornalista. Acima de qualquer outro jornalista brasileiro. Porque o Piquet tem um grande defeito. Ele se tornou um europeu que não vinha pro Brasil. Então, ele aceitava os jornalistas europeus todos que, de fato, conversavam sobre técnica e ele queria dar entrevista sobre técnica. E o cara, o brasileiro ou então, de qualquer outra nacionalidade que perguntasse... Porque, pra mim, eu sou um repórter do lado humano. Eu não tenho conhecimento técnico. Eu quero saber o humano. O Piquet, o Senna, seja quem for. A mente. Ele entendeu isso de mim depois. Ele entendeu. A mente, a mente, a forma de viver, a forma de ver. Ele entendeu isso de mim depois. Então, eu sempre tive um enxergado a ele. Muito enxergado. Isso acabou criando um sério problema pra mim com o Senna. Não por culpa do Senna, mas por culpa de terceiros. Sim, galera. Põe pira. Pô, o Reginaldo Leme é amigão dos... É fã do Piquet. Ele vai te entrevistar e vai levar tudo pro Piquet. Cara, é exatamente isso. A gente já sabe como é que funciona, né? Brasileiro é foda, né? Brasileiro, o mundo é foda. Teve um dia, teve um dia, voltando em 88, no primeiro título do Senna, voltando da Austrália. A última perna de voo era de Buenos Aires para o Brasil. Aerolíneas Argentinas ainda existia. Aerolíneas Argentinas. Eu sentado ao lado do Senna, já chegando, descendo. Eu falei assim, deixa eu tocar numa coisa com você que eu nunca falei. Cara, esquece dessa coisa de que falam aí, de eu muito ligado ao Piquet e tal. Ele falou, não, você de fato tem mais paciência com ele do que comigo. Eu falei, não, cara, isso não é verdade. Mas enfim. Você tem paciência com qualquer coisa, cara. Tem, tem, tem. Com qualquer coisa. Tá dando merda. Não brigue, porra. Não brigue. Paciência pra cair a voz da paciência. Imagina, o Putin, porra, para a guerra, porra, sabe? Se mandar o Reginaldo, fala a guerra. Se mandar ele pra ONU, acaba a guerra. É, porra, tem que acabar a guerra. Mas eu entendi. Então, o Senna era bolado com você, então? Durante um tempo. Mas depois ele entendeu essa... Não, ele ficou muito antes. Eu fui muito amigo dele. Eu não vi a carreira do Piquet iniciar. Eu vi aqui na forma Super V. Mas quando ele foi pra Europa, eu não estava viajando. Porque eu ainda estava no Estadão. E é quando o Estadão parou de viajar, em 76, quando com o fracasso, entre aspas, da Copersuca. Tá. Sem do Wilson Fittipag e tal. Então, eu digo entre aspas porque essa é uma história linda, maravilhosa, de um idealismo maravilhoso deles. Que nós nos orgulhamos muito. E que o brasileiro, poucos, nem todos sabem. Então... Pô, conta aí, pô. Depois... Boa. Então, eu estava sem viajar. Quando o Piquet iniciou na Fórmula 1. Aí você não viu o começo dele lá. Não viu o começo do Nelson lá. Lá. Tanto que essa conquista que eu digo, minha, em relação ao Nelson, aconteceu depois já. Aconteceu um ano depois que ele já estava lá. O Senna, não. O Senna... Eu vi tudo dele. Desde o zero, praticamente. Viu o kart, viu o zero. Vi ele correr na Fórmula Forte. Não era a equipe que ele começou lá. Mas antes, antes da Fórmula 1. Antes da Fórmula 1. Na Fórmula 1 começou na Tôlemann. 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 Carrinho cega-fredo, né? É, exatamente. No ano de... Eu lembro disso aí. Oitenta e um. O ano de oitenta e um. Oitenta e um. Eu estava num hotel em Heidelberg, na Alemanha, e o Senna correu uma preliminar da Fórmula 1. Correu de Fórmula Ford 2000, que já era o segundo estágio da Fórmula Ford. Até o Emerson estava lá e entregou a taça pra ele, aquela coisa toda. Ele barbarizou nessa corrida, inclusive. Barbarizou. Não, ele barbarizava nas categorias de acessão. Ele sempre barbarizou o Senna. Aí, ele... A gente não se conhecia. E ele... Então, ele foi bater na porta do meu quarto. Tô dizendo hotéis simples que a gente ficava e tal. Ele foi bater na porta do meu quarto. E nessa corrida, minha mulher estava comigo e minha filha. Bater na porta do meu quarto. Eles atenderam. Falei, ó, vim aqui pra conhecer o Reginaldo. Falei assim, só que ele tá na pista ainda. Tá lá, assim. Você pode esperar um pouquinho? Você vem depois? Ele foi pra recepção do hotel e ficou sentado. Sentado, esperando. Que legal, né? Assim que nós nos conhecemos. Em 81. 81. Então, você vê que a minha relação com ele foi muito grande. E outra. O Piquet morava em Brasília. O Senna morava em São Paulo. Então, quantas vezes eu almocei, eu jantei. A gente frequentava nos mesmos lugares. Mas aí veio essa coisa toda de provocar aquela história. Pilha, né? Pilha de terceiros. E que causaram uma briga. A gente ficou dois anos sem se olhar. Que incomoda. Sem se olhar. Sem se olhar. Sem se olhar. E o pior nessa situação toda. Trabalhando. Isso é que é o pior nessa situação. Mas você tinha que entrevistar ele. Transmitindo as corridas pro Brasil, né? Você entrevistava ele? E você entrevistava ele ou não? Ah, não? Ele não falava com você. Não, começou quando ele tomou a decisão de não dar mais entrevista pra mim. em 1990, Japão. Foi no Bia ali? Decisão. Não, foi no ano que ele não ganhou. Decisão de título. E ele... Eu entrei num avião no Rio, na época, na Varig, indo pra lá. E alguém me falou assim... Olha, um dos jornalistas. Falou assim, olha, eu soube que o Senna não vai te dar entrevista. Eu falei, o quê? Não tô sabendo disso, não. Bom, fiquei esperando outras pessoas entrarem no voo e tal. E fui embora. Cheguei lá. Na primeira entrevista que eu fui fazer com ele, depois de um treino, falei, se aquilo for verdade, falei pro cinegrafista japonês, entendendo pessimamente o inglês. A Globo não tinha o cinegrafista dela lá. Então, era um japonês que eu contratava. Eu achei que ia você um cinegrafista. Que eu contratava, depois sim, depois sim. Que eu contratava. E aí falei pra ele assim, olha, deixa ligada essa câmera aí. Vamos ver o que ele vai falar, né? Vamos ver o que ele vai falar. Aí eu cheguei, fiz uma pergunta pra ele. Ele falou assim, eu não falo mais com você. Puta que pariu. Aí eu ainda respondi imediatamente. Falei, não, não é comigo. Você tá falando ali com milhões de brasileiros. Eu tô só aqui do lado. Não, mas através de você eu não falo. Então, e assim começou o negócio. E durou dois anos. Caralho, velho. Que ano isso, Reginaldo? 90. Final de 90. Caramba. Final de 92. E no meio da treta dele com aquele, com o francês, né? Alain Prost. Não, não, o... Ah, o João Marri Baleste. O Baleste. O Alain Prost. A treta começou em 89, né? Com a decisão do tio Dom Lundel. Você que envenenou o Baleste, né? Olha como é. É, hashtag, ó, Reginaldo. Treta, Regi treta. Reginaldo Brinquedo é novo. Ferra ele. Olha como a coisa corre, cara. Assim, cinco minutos depois, vem um jornalista francês falando assim, ó, o Prost está te chamando lá no motorhome dele. O Alain Prost. Eu já tinha entrevistado ele. Aí ele foi lá, eu fui lá falar com ele. Ele falou, é verdade isso que o Senna deu entrevista pra vocês? Olha como é que são as coisas na Fórmula. A fofoca danada. Aí eu falei assim, fala aí. Pariu. Ele vai fazer isso. Você era truta do Alain Prost ou não? Muito. Ele jogava sujo lá com esse balestra aí? Não com o balestra. Todo campeão chegou um momento em que, eu não vou dizer que jogava sujo, jogava duro na pista. Ele tirava vantagem. E não só na pista. Você tem que... Fora. Não, mas é vergonhoso aquele lance do balestra lá no Senna. Não, aquilo é outra coisa. Aquilo é vergonhoso. Aquilo é balestra. Aquilo é vergonhoso. Aquilo é vergonhoso. E o Senna continua com... Não menos vergonhoso foi agora com o Hamilton e o Verstappen. Sim, sim, sim. Não, eu discordo de você. Sim, sim. Também acho. Mas vamos lá. Falamos depois. É outra história. Já é modernismo, tecnologia, tudo. É outra história. Mas, na época, o grande campeão é aquele cara que joga duro, principalmente com companheiros de equipe dele, né? Porque é o seu grande adversário. Grande adversário, exatamente. Se você tem um carro igual a mim e anda mais do que eu, porra, aí que eu tenho que andar mais do que você. Então, o Prost não era mole. Não era mole. Imagina. Quando o Senna ia ser contratado, um ano antes, eu tinha um informante na McLaren, maravilhoso, o Joe Ramirez, está vivo até hoje. O cara maravilhoso, maravilhoso. Um mexicano que trabalhou com o Jack Stewart, trabalhou na equipe Copersuca Futebol, mora em Marbelia, está lá aposentado na Espanha. E ele falava assim para mim, eu tenho muito medo, sabe, Reginaldo? O Prost destruiu todos os adversários que correram com ele. Quando o Keck Rosberg, Keck Rosberg era considerado um gênio, quando ele veio correr aqui, o Prost acabou com a carreira dele. Eu falei assim, o Joe, eu acho que não vai ser nenhuma coisa. E, de fato, foi ao contrário, né? De fato, foi ao contrário. Eliminou tanto que o Prost acabou indo para a Ferrari e depois de lá já não... É, o Senna, ele tinha essa... Eu acho que ele chegava até a ser cego. Gênio, gênio. Não, não, mas... Porque além de ser gênio... Cego. Cego de... Não via outra coisa. Não via outra coisa. Ele era um obcecado, né? Era um obcecado. Era um obcecado. Exatamente, o cara que mirava na vitória era só isso. Não fala comigo, Reginaldo, eu quero papo. Então, já que vocês estão falando do Prost, tem uma frase do Prost, um dia que eu estava fazendo uma entrevista sobre todo mundo a respeito do Senna, ele não tinha sido campeão ainda, peguei vários pilotos, o Prost falava assim, não é leal a competição com ele, porque a gente tem uma vida. Eu tenho filhos, mulher, cuido disso, cuido aqui, penso no meu trabalho, penso no que eu vou comprar no supermercado. Na minha vida, no empresário, enfim. Ele só olha aquilo. E era uma grande verdade. O foco dele era só naquilo. É, isso era perceptível no Senna, né? É. Agora... Agora o Prost também mandou essa porque ele estava tomando meio segundo do Senna, né? Aí ele quis arrumar o desculpinho, falou, eu tenho mulher, tenho supermercado, o cara está sentado na fórmula, está pensando o quê? No quilo da carne, porra? Pelo amor de Deus. Só acelerar, cara. O Hamilton agora, né? Com o Max Verstappen. Eu tenho que levar o Rosco pra cortar as unhas, o meu bulldog inglês. Aí o Max Verstappen passa. Ah, peraí, não. Não mete essa nu que não dá. É.